Quem diria você, insistia em dizer que era conservador Que iria me dar mil razões pra te amar, por não ser paidor Mas agora é teu adeus, hoje no fim os sonhos meus É aquela criatura que te amou, não te quer mais Em outros braços vem ouvir, nossa história já esqueci Falando da gente, não cuida de um amor e esse vai Vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai trair e ela vai sentir Eu sei que vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai trair Mas agora é teu adeus, hoje no fim os sonhos meus É aquela criatura que te amou, não te quer mais Em outros braços vem ouvir, nossa história já esqueci Quando a gente, não cuida de um amor e esse vai Vai eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai trair e ela vai sentir Por toda a vida escuta meu canto, por toda a vida escuta meu canto, eu sei que vai Será ela que desta vez você vai trair e ela vai sentir Eu dou o que eu senti O tempo já disse tudo e eu me lembrei Daquele que me enganava porque chovei A vida já deu pra ela um credor Que a mim deu uma nova chance e um outro amor A vida já deu uma nova chance e um outro amor